A gente voltou aqui de novo na pista aqui do bairro do Ketut, que é a única pista coberta, livre, na verdade a única pista pública coberta, que a gente conhece aqui, tá chovendo muito aqui, o rolê vai ser aqui agora, aqui é engraçado né cara, chove, para de chover, chove, na hora que você acha que vai dar o rolê, começa a chover de novo, pelo menos Nessa época aqui tá assim né, bem tenso Acho que vai ser agora, pô. Bom, a sequência ali é um nose grind ali, caindo na 45, mandando um 50 lá, palquinho que é alto, um pouquinho alto, a queda também vem, vem assustadora. Agora hein. Agora, será? Não, eu tava sem skate também. A gente quer seguir. Pois é, é o skate, é o skate, é o skate. Valeu. É, vamos segurar. Valeu. Valeu. É, vamos segurar. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.